Salve, salve família palestrina! Beleza rapaziada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam todos bem-vindos ao canal e eu já estou chegando trazendo as últimas novidades da academia de futebol do Palmeiras e se você ainda não é inscrito aqui no canal, já corre lá agora mesmo, inscreva-se e ative o sino das notificações, porque assim vocês poderão ficar sempre por dentro de tudo o que acontece nos bastidores alviverde, beleza? Então sem mais enrolações, bora lá para o vídeo de hoje! Rapaziada, o vídeo de hoje está cheio de novidades, eu vou falar aí de uma lista de reforços que o Palmeiras confirmou para esta temporada, vou falar também sobre o Valdívia, vou falar também sobre o fim da novela Michael e muito mais! Reforços, chegadas de jogador, você vai saber agora no vídeo de hoje! Então fiquem ligados aí até o final para vocês não perderem nada, beleza? Eu vou começar falando sobre o Michael! O Palmeiras se assustou aí com os valores pedidos pelo Goiás para negociar de forma definitiva, o atacante Michael. O jogador ele valorizou-se após ter feito ótimo campeonato brasileiro e foi considerado a revelação do torneio nacional. Ainda em dezembro, o Verdão procurou a diretoria esmeraldina para tentar avançar nas tratativas, mas o clube goiano bateu o pé e pede 50 milhões no negócio. As cifras, claro, foram consideradas muito altas pelos dirigentes do Palmeiras, como fora da realidade, já que o atacante é tido como uma aposta. O Verdão chegou a acenar com uma proposta de 20 milhões, mas o Goiás foi irredutível e descartou qualquer possibilidade para ceder nas conversas. Sendo assim, de acordo com o portal LanceNet, o Alve Verde não pretende gastar tanto em 2020 e está saindo da jogada. Agora a diretoria do Palmeiras volta a mapear o mercado sul-americano em busca de um jogador com características similares, mas com os valores estejam dentro do orçamento do clube. O treinador Vanderlei do Ximburgo participa diretamente do planejamento do Verdão para este ano e está disposto a ajudar os diretores Alve Verde em eventuais negociações. O comandante avalia o elenco do Palmeiras como muito bom, mas que precisa de reforços pontuais para voltar a brigar pelos títulos. Sem tanto poder de investimento como nas temporadas passada, o presidente Maurício Galiotti não tem pressa para acertar as contratações e entende que o Alve Verde não pode errar nas chegadas de novos jogadores. O objetivo traçado continua sendo buscar protagonistas no mercado da bola e que cheguem para melhorar consideravelmente o time titular nesse ano. E aí rapaziada, que jogador tem hoje no mercado da bola com as características de Michael, mas que cabe no orçamento do clube? Na minha opinião, eu acho que o reforço que o Palmeiras procura está nas categorias de base. Ivan Angulo, por exemplo, eu acho que seria o nome do Palmeiras para esta temporada. Já deixem a opinião de vocês também aí nos comentários do vídeo, beleza? E já falando aí em categorias de base, o Palmeiras confirmou nove reforços à disposição de Vanderlei Luxemburgo. O Palmeiras atualizou a página do elenco em seu site oficial. No total, a lista conta com nove atletas das categorias de base. Entre eles está o atacante Wesley Ribeiro. Já o atacante Arthur, a caminho do Red Bull Bragantino, ficou de fora da relação. O goleiro Vinícius Silvestre, o zagueiro Pedrão voltaram após empréstimos a CRB e América Mineiro. Uma surpresa na lista é a presença do Wesley Ribeiro, de apenas 20 anos de idade, que defendeu Vitória por empréstimo durante a última temporada. O lateral esquerdo, Lucas Esteves. O meio campista, Alanzinho. Gabriel Menino e Patrick de Paula. Os atacantes, Gabriel Verão e Ivan Angulo. Essa é a lista dos jogadores que já estão confirmados no time principal para a disputa do Campeonato Paulista desta temporada. E já voltando sobre o atacante Arthur, após ele ter feito uma temporada consistente pelo Bahia, ele também havia sido selecionado para integrar o elenco principal do Palmeiras em 2020. No entanto, o jogador entrou na mira do Red Bull Bragantino, que tem a sua transferência já encaminhada. Em relação ao elenco do ano passado, já deixaram o clube, o goleiro Fernando Pras, o zagueiro Edu Dracena, Antônio Carlos, o volante Thiago Santos e os atacantes Henrique Dourado e Miguel Borja, que foi para o Júnior Barranquilha. E a tendência é que mais alguns jogadores do elenco sejam negociados em breve, como é o caso aí do centroavante Daverson. O Red Bull Bragantino também já confirmou aí nas últimas horas a contratação do lateral esquerdo Luan Cândido. O jovem de apenas 18 anos também foi revelado nas categorias de base do Palmeiras. No entanto, ele não chegou a jogar profissionalmente. Luan foi comprado pelo um clube alemão em março do ano passado, a troco de aproximadamente 8 milhões de euros, e até o momento fez apenas partidas pelo time sub-19. Agora o garoto assinou um contrato por empréstimo por 18 meses com o Red Bull Bragantino. O Palmeiras também acertou o empréstimo do atacante Léo Passos ao América por três temporadas. O atacante de apenas 20 anos foi destaque das categorias de base do Alviverde e ele teve uma boa passagem pelo Londrina na última temporada de 2019. E já falando agora sobre o chileno Jorge Valdívia, apesar dos boatos que ele poderia vir jogar no Palmeiras esta temporada, no entanto isso não vai acontecer, por uma opção do próprio Palmeiras que não quer do jogador. A informação desta sexta-feira é que o chileno foi oferecido ao Botafogo pelo empresário Flávio Moreno, e teria causado uma boa impressão nos botafoguenses. No entanto, Valdívia completou 36 anos em outubro, e a idade do meia preocupa a diretoria do Botafogo em uma eventual negociação. E já há boatos também que o Botafogo já teria descartado a contratação do chileno. Valdívia já está sem clube desde o fim do ano passado, quando o Colo Colo anunciou que não renovaria o seu contrato. Apesar de ser ídolo em seu país, o Mago teve uma temporada muito discreta, com apenas 13 jogos e dois gols marcados. É bem verdade que o Colo Colo disputou apenas 32 partidas. O campeonato local foi paralisado por causa de uma série de manifestações do povo chileno. Mas e aí, rapaziada? Valdívia está livre aí no mercado, querendo jogar no futebol brasileiro, mas o Palmeiras não quer do jogador. Vocês acham que o Verdão está certo e não querer Valdívia porque ele já está velho e não seria uma boa para o clube? Ou vocês acham que não, que o Palmeiras deveria contratar Valdívia, que ele ainda daria frutos ao Palmeiras? Deixe a sua opinião aí nos comentários do vídeo, beleza? Bom, rapaziada, então esse foi o vídeo de hoje. Eu já vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e logo eu volto trazendo mais informações da Academia de Futebol do Palmeiras. Valeu? Antes de acabar o vídeo, eu só gostaria de deixar um recado para você que é torcedor palestrino de coração. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, corre lá agora mesmo, inscreva-se e ative o sino das notificações, porque assim vocês poderão ficar sempre por dentro de tudo o que acontece nos bastidores Alviverde. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais, beleza? E também não se esqueça de já deixar o seu like aí embaixo do vídeo, porque o seu like é muito importante para o crescimento do canal. Muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou o vídeo até aqui. Fiquem com Deus. Aquele forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.